Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aqui para mais um vídeo para o canal e hoje eu vim trazer para vocês mais uma produção belíssima de jogo de banheiro. Eu tô começando aqui mostrando as cores, geralmente eu não trago os cones, mas eu quis trazer para mostrar eles juntinhos assim, para vocês já terem uma ideia da lindeza que ficou. Eu tô apaixonada, eu sempre falo isso né pessoal, mas aqui eu sempre fico apaixonada pelo meu trabalho, gosto muito do que eu faço, mas essa combinação eu acho que é uma das mais lindas que eu já trouxe, se não a mais linda coisa de todas. Ficou maravilhoso, eu usei aqui ó, o telha da Cadore e o salmão da Amazônia São João. Eu tenho o salmão da Cadore que tá ainda mais lindo que esse, não que esse não esteja né, mas o da Cadore tá o salmão um pouquinho mais forte, mas eu já tô querendo eliminar né, todos esses cones abertos e os cones da Amazônia. Então eu usei com esse aqui, mas ele tá maravilhoso também, tá bem limpinho, espessura boa. Esse telha aqui eu achei ele um pouco fino, é a primeira vez que eu compro né, o telha. Achei que o fio tá um pouquinho fino, não tinha o cone de 2kg, então eu comprei 6 cones de 700g, usei um inteirinho e esse aqui ó, é o segundo que eu abri, deixa eu colocar ele em pézinho, e sobrou mais ou menos a metade, um pouco menos da metade pra fazer esse jogo, tá? O modelinho é esse modelo que eu tô trazendo pra vocês já, que eu trouxe né, nos dois últimos vídeos, que é o modelo gloss, eu trouxe um jogo de banheiro de duas peças, daí no vídeo de ontem eu trouxe apenas um tapetinho, que a cliente me comprou o tapete do jogo de banheiro, de duas peças, que foi o vermelho, e encomendou um tapete azul marinho com branco, tá? Então eu tô com a tampinha do vaso ainda ali no vermelho, pra fazer um parzinho de tapete e formar um jogo de banheiro, porque não tem como eu desmanchar, porque eu fiz a aplicação, mas eu vou fazer o parzinho de tapete e formar um joguinho aí de banheiro com três peças, tá? Então pessoal, antes de eu mostrar as peças pra vocês, se inscreve aí, deixa o like, deixa o comentário, não esquece de ativar o sininho de notificações em todas, pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá ok? Então, bora lá que eu já vou começar mostrando a primeira peça pra vocês, eu já pesei, tá pessoal? Porque as peças ficaram tanto quanto grandes, um tapete principalmente, e aí tava dando a balança, colocava em cima da balança, tava dando problema, a balança zerava de uma vez, então eu pesei bem com calma, e eu já falo pra vocês o peso, e medir, eu vou medir aqui junto com vocês, tá bom? Só não vou pesar, porque pode ser que a balança comece a dar problema de novo, e daí vai ficar ruim, mas eu já pesei, e tá tudo certinho, tá? Pesei até duas vezes pra ter certeza, porque essa balança tá meio louca, mas eu vou falar certinho o peso pra vocês, e a medida eu meço aqui no vídeo, bora lá então! Pessoal, vou começar aqui mostrando a tampa do vaso, olha só que lindo! Esse telho aí pra vocês tá parecendo um pouco mais escuro do que ele realmente é, o salmão tá ok, tá? O verdinho aqui das florzinhas também, só o telho que tá um pouquinho mais escuro, mas não é nada assim demais do que tá aqui pra mim, tá bom? Então essa aqui é a tampinha do vaso, do modelinho gloss, lá da Carla Cristina, que eu tenho trazido pra vocês, já falei que eu tô apaixonada em fazer esse modelo, mas com essa combinação aqui, que é a primeira vez, gente, eu fiquei assim, encantada! É pra minha pronta entrega, tá pessoal? E olha só que maravilhosa que tá essa tampa, eu coloquei, ó, naquela tampa que eu tenho aqui, né, pra mim usar, eu já viro pra mostrar pra vocês a parte interna. Então, eu fiz aqui, ó, sete carreiras de bloquinhos, exatamente como lá no passo a passo, os pontos puff aqui, que eu vou trazer mais de pertinho pra mostrar pra vocês, olha só. Deixa muito charmosa a peça, e eu fiz com as aplicações, como eu tô trazendo aí pra vocês. Então, aqui eu coloquei uma florzinha branca e uma florzinha salmão, né, daqui com o mesmo fio que eu usei. Pros detalhes aqui do tapete, esse verde é o verde oliva da Milano, e uma pérola número oito, e olha que gracinha que ficou. Nos outros que eu trouxe, no jogo lá de duas peças, e no tapetinho de ontem, né, azul marinho que foi encomenda, eu coloquei apenas uma folhinha aqui, nesse aqui eu já resolvi colocar uma pra cada florzinha, e ficou ainda mais linda. Eu vou medir aqui, e eu já mostro a parte interna pra vocês. Deixa eu só segurar bem certinho aqui, ó, como tá encaixada, né, na tampa, vai ficar um pouquinho mais complicado. Mas ficou, olha, com 60 centímetros, 59, desculpa, 59 centímetros de comprimento, ó, por... Vou pegar bem aqui no picôzinho, ó, 52 de largura, ficou um tamanho excelente. O peso do jogo todo, pessoal, ficou 1,430 gramas, bem pesadinho, mas não é um jogo econômico, eu já sei disso. E ainda vai as aplicações, eu uso a cola quente, que pesa também, então, tudo isso, né, faz com que o jogo fique mais pesado. Olha só, pessoal, a parte de dentro, ó, a redinha fica certinha, aqui tá até um pouco folgadinha, mas dá pra ajustar, ó. Se puxar aqui, amarrar mais justo, né, mas assim também tá bom. Então, eu comecei aqui com seis correntinhas, aí eu fiz duas carreiras de seis, duas de cinco, duas de quatro e duas de três. Um cordãozinho com 45 correntinhas e o lacinho, e ainda vou colocar uma pérola, porque esse jogo aqui merece, né, colocar pérola. Eu não costumo colocar nos jogos mais econômicos, mas isso aqui eu vou colocar uma pérola número oito, que é a mesma que eu usei aqui na florzinha. Então, eu vou colocar nas pontinhas ali do cordão, tá? Então, vamos agora para o primeiro tapetinho. Tem diferença, tá, pessoal, pros tapetes? Bom, esse tapetinho aqui, eu até falei no vídeo de ontem que eu tô tentando encontrar aí um meio termo pra esses tapetes, porque o passo a passo lá da Carla, ela começa com 50 correntinhas e o tapete tá ficando muito grande e mais gastão também. Como eu quero fazer alguns jogos desse modelo, eu tô fazendo diminuições, que foi o caso deste aqui. A gente pode diminuir ou aumentar de quatro em quatro correntinhas aqui iniciais. O passo a passo é com 50, e nesse caso aqui, eu diminui 16 correntinhas. Quatro em quatro, então, foi quatro, oito, doze, dezesseis, múltiplos de quatro, que dá na mesma coisa. Então, eu comecei aqui com 34 correntinhas, tá? Ficou um tamanho ok, eu já vou medir aqui com vocês, aqui as florzinhas. Eu esqueci de falar na tampa do vaso, pessoal, essa florzinha a gente tem o passo a passo aqui no canal, que já é com esta folhinha aqui, ó. Vou mostrar aqui na branca, não com esta do cabinho, com esta aqui, ó, já embutida na própria flor, tá? Eu já falei várias vezes que agiliza muito na hora da aplicação, e é verdade, tá? É bem rapidinho pra aplicar as florzinhas já com a folhinha, porque eu não preciso ficar aplicando uma por uma. Neste caso aqui, né, demorou um pouquinho mais, porque eu apliquei essa aqui, que não é embutida na flor. Mas as duas folhinhas aqui, ó, já fiz direto aqui atrás da florzinha, então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se caso vocês quiserem fazer a aplicação de vocês assim, e dá certo em outros modelos de flores também, tá? Não só nessa, neste caso, eu trouxe o vídeo da florzinha e da folhinha, uma florzinha rasteira super econômica, super facinho de fazer. Essa folhinha com o cabinho, eu faço uma argolinha de seis correntinhas, coloco sete pontos altos dentro, e um picô, e repito sete pontos altos do outro lado. Quando chega aqui no final, eu fecho com ponto baixíssimo nas três correntinhas que eu subi, que já é o primeiro ponto alto, dois, sete, e faço um cabinho aqui com onze, dez ou onze correntinhas. E daí, corta o fio. Eu acho que deu pra entender, né, pessoal? Faz um círculo de seis correntinhas, coloca sete pontos altos, contando já com as três correntinhas que você sobe. Então, você sobe as três correntinhas, coloca mais seis pontos altos, um picôzinho de três correntinhas e fecha, né, no ponto alto de base. Repete aqui os sete pontos altos, fecha aqui no finalzinho com ponto baixíssimo, e um cabinho aí de dez ou onze, ou quantas correntinhas quiser que o cabinho fique mais comprido, coloca mais correntinhas. E arremata o fio e tá pronta essa folhinha aqui, ó, super fácil também de fazer. Então, bora lá medir o nosso tapetinho, lembrando que ele é o tapetinho menor que eu fiz adaptações. Mas eu acho que o próximo eu vou fazer com trinta e oito correntinhas, ao invés de diminuir dezesseis, vou diminuir doze do passo a passo, que é cinquenta, tá? Ele ficou, ó, com setenta e três centímetros, mesmo tendo diminuído aí bastante correntinhas. Mas eu acredito que com trinta e oito correntinhas iniciais, vai ficar aí com setenta e seis, mais ou menos. Eu vou trazer pra vocês no próximo, né, que vai ser o parzinho de tapete vermelho pra compor a tampa do vaso que ficou avusa. Aí eu conto pra vocês certinho quanto que ficou, que eu vou fazer eles com trinta e oito correntinhas. Se der certo, daí eu, todos os próximos serão com trinta e oito. Ó, cinquenta e três de largura. A largura pra mim tá ok, mas com trinta e quatro, lembrando que pode encolher um pouquinho, né, já que o barbante tem aí oitenta e cinco por cento de algodão, ele vai acabar chegando nos setenta centímetros. Então, se eu fizer com trinta e oito aqui iniciais, vai ficar melhor. E eu gosto de tapetes maiorzinhos também. Agora, vamos pro segundo tapete, que eu não vou chamar de tapetinho, olha só o tamanho que ficou, pessoal. Esse ficou muito grande, esse foi começado com as cinquenta correntinhas, olha. Ficou enorme, já vou medir aqui pra vocês. Olha só, esse ficou com oitenta e quatro centímetros, pessoal. Muito, muito grande. E como eu disse, pra eu fazer dois tapetes desse tamanho, mais a tampa do vaso, e vender a cento e cinquenta reais, que é a minha ideia inicial, pra mim não vai dar bom, não. Porque ele vai ficar muito grande, muito gastório, já ficou com quase um quilo e meio, e eu ainda diminui um dos tapetes. Se eu tivesse feito o primeiro tapetinho ali com essa quantidade inicial aqui, ia ficar bem mais pesado, bem mais gastão, tá? Então, eu vou chegar aí no meio termo, acho que eu já até cheguei, né, que vai ser de trinta e oito correntinhas. Não que vai ficar tão econômico, mas já vai dar aí uma enxugada e vai ficar melhor pra mim. Tem as aplicações também, né, que querendo ou não, dá um pouquinho de trabalho. É super facinho de fazer a florzinha, é super rápido de aplicar com a folhinha já embutida. Mas, é um trabalhinho a mais aí que eu vou ter, se eu não colocasse as aplicações, né? Então, é isso, pessoal. Eu vou ajeitar o joguinho aqui pra fotografar e já vou mostrar pra vocês as três peças juntas. E eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei demais essa combinação. Como eu disse, acredito que é aí a mais linda deste ano que eu trago pra vocês. Espero que vocês gostem também. Então, bora lá ver as peças todas juntinhas. Olha só, então, pessoal, as três peças juntas. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa combinação. Se vocês já fizeram, eu tô, assim, bastante impressionada, bastante feliz com essa combinação. Eu amei demais, demais mesmo. Como eu já falei, o telha é a primeira vez que eu comprei e pretendo comprar muito mais, porque ficou lindo. Se quiserem deixar aqui nos comentários sugestões também de combinações com o telha, eu vou ler aí os comentários e vou ficar bem feliz, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês se inscrevam, deixem o like, deixem o comentário e não esqueçam de ativar o sininho de notificações em todas pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.